Fala galera, beleza? Então pessoal, bateria do celular descarregando muito rápido. Pessoal, eu tenho vídeos aqui no canal falando sobre esse assunto, né? De como calibrar a bateria do celular, de como mexer nas configurações para melhorar a bateria descarrega menos rápido. E teve muitas pessoas no comentário desses vídeos que eu fiz, falando sobre que conseguiu, melhorou. E teve umas que falou que não conseguiu galera, não conseguiu acessar a configuração, não conseguiu acessar o código. Agora eu vou estar trazendo aqui para vocês uma nova configuração galera, que eu descobri. Eu achei muito bacana, tá? E eu tenho certeza que vai dar super certo para vocês também, porque eu fiz teste em vários dos aparelhos. Tá? Samsung, LG, vários. E deu certo. Pessoal, mas antes de começar o vídeo, peço a vocês que deixem o like, se inscrevam no canal, tá? Que isso ajuda bastante galera. Então vamos que vamos. O que a gente vai fazer aqui pessoal? Vamos puxar aqui a barrinha aqui do seu celular. Você observa aqui que nessa parte aqui, vocês vão ter acesso ao Wi-Fi, né? O Bluetooth. Várias coisas aqui do aparelho. A parte em que a gente vai precisar pessoal, é aqui ó, localização. Vocês vão apertar aqui ó. Ativar essa opção. E depois segurar em cima dela. Vocês observam que meu Wi-Fi e minha internet, os dados móveis estão desligados. Ok? Vou fazer o teste para vocês, vou estar ligando. Vocês observam que eu deixei desligado para vocês verem primeiro e depois eu vou estar ligando. Então tipo, se está desligado, vocês sabem que o Wi-Fi e o Bluetooth, ele come muita bateria, né? Se você deixar ativadas essas duas opções, eles vão comer muita bateria. Então o que acontece galera? Ao vocês virem aqui nessa opção de localização, segurar aqui ó. Você vai ter acesso aqui pessoal. Melhorar a precisão. Use Wi-Fi e Bluetooth para uma detecção de localização mais precisa. Vocês vão vir aqui nessa opção, clicar ó. Vocês observam aqui ó. Eu tenho quase certeza. Se uma pessoa não desativou essa opção aqui, quando você comprou o celular ou quando você pegou o celular de alguém. Essa opção de fábrica, ela já vem ativada. Ok? Então o que vocês vão fazer? Vocês vão ter que desativar essa opção. Observa. Procura de Wi-Fi. Permite que os aplicativos usem Wi-Fi para uma detecção de localização mais precisa. Até mesmo quando o Wi-Fi está desativado. Embaixo agora. Procura de Bluetooth. Permite que os aplicativos usem Bluetooth para uma detecção de localização mais precisa. Até mesmo quando o Bluetooth está desativado. Então o que a gente vê sobre isso daqui pessoal? É que mesmo que o Wi-Fi esteja desativado e o Bluetooth. Essa opção tão marcada galera, vai estar consumindo a bateria. Então a dica é desativar, voltar. Vocês vão poder usar Wi-Fi de boa. Vou estar ligando Wi-Fi de vocês de boa. Vocês vão voltar lá. Mesmo assim vai estar desativado. Ok? E pronto. Então é isso aí galera. A dica que eu dou aqui para vocês é essa. É como desativar essas duas opções para melhorar a bateria. Para poder a bateria não descarregar muito rápido. Valeu? Grande abraço para todos. Espero que o ajude. E tamo junto. Valeu!